Bom dia queridos, espero que mais uma vez a graça e a paz do Senhor de forma abundante esteja sendo derramada sobre a sua vida e a vida dos seus. Eu quero convidar as nossas crianças aqui a frente, nós vamos orar com elas neste momento e elas estarão seguindo para a continuidade do culto nas dependências aqui da igreja. Queria também comunicar, foi avisado que teríamos hoje a apresentação do Mateus. O Mateus é filho do Mácio e da Denise, eles adotaram a criança, ia ser apresentada hoje, mas o Mateus não passou a semana bem, então a gente marcou para uma outra ocasião. Então nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus pela vida das nossas crianças e pelo continuar do culto. Deus amado e bendito, nós te glorificamos e exaltamos. Deus, nós cremos que Tu és o Deus e o Senhor da nossa vida. Estamos aqui, ó Pai, certos de que a Tua glória enche este lugar. Deus, nós cremos que o Senhor tem algo especial, sublime, maravilhoso, preparado para nós nesta manhã. Cremos que o Senhor nos visitará com poder e grande glória. Por isso, Deus, nós te suplicamos que tudo quanto aqui haverá de ocorrer venha tocarmos, transformarmos, revestirmos da Tua presença sublime para que vivamos de um modo, Deus, que exalte, glorifique a pessoa bendita de Jesus. te pedimos por esse tempo de celebração que nos resta, te clamamos, ó Deus, pela vida das crianças, daqueles que estarão ministrando a palavra a elas, que sejam revestidos do Teu poder e da Tua autoridade. e que falem com verdade, Senhor, e direção do Teu Espírito, aquilo que eles estarão transmitindo. Continua conosco, Deus. Abre-nos a mente e o coração para ouvirmos e entendermos e aceitarmos aquilo que o Senhor tem para nós. para a glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, eu quero começar esse momento de reflexão lembrando de uma frase que nós estaremos recitando, e eu espero que você o faça não apenas aqui, mas principalmente também na sua casa. E a expressão é, a minha família é uma bênção. Vamos todos juntos? A minha família é uma bênção. Eu quero que você entenda o seguinte, em primeiro lugar, essa não é uma expressão positivista, essa não é uma declaração apenas de alguém que quer motivar você a confiar nesta expressão. Esta expressão, ela está alicerçada na palavra de Deus. Ela é aquilo que Deus definiu como missão da família. Ser bênção e abençoar. Se você faz parte do Israel de Deus, se você é parte da igreja de Jesus, a sua família, ela é bênção e abençoadora. Esta é a forma que Deus fez. Eu não estou dizendo que ela será, eu estou dizendo que ela é. Eu não estou dizendo que isso é num momento ou em outro. O que Jesus nos ensina, o que a palavra de Deus nos fala, lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão da sua terra, da sua parentela, para a terra que ele haveria de mostrar, ele disse exatamente isso. Ele disse, olha, de ti farei uma grande nação. Eu te abençoarei. E abençoarei aqueles que te abençoarem. E você seja uma bênção. Porque a partir de você, todas as famílias da terra serão abençoadas, serão benditas. Ou seja, a minha família, a sua família, ela, por Deus, por causa de Deus, através de Deus e em Deus, é uma bênção. Eu quero te convidar a meditarmos num texto das Sagradas Escrituras. E nesse período, nós estamos pensando sobre Jesus e família. Eu queria dar o título a esta série de Evangelho e Família. Mas, para mim, cristianismo é Cristo. O Evangelho, se é o poder de Deus para todo aquele que crê, ele é Cristo. Então, eu mudei a titularidade daquilo que é o tema para esta série de mensagens, como Jesus e o Evangelho. Ou Jesus e a Família, perdão. Ou Evangelho e a Família. E eu quero alicerçar essas reflexões em textos do Novo Testamento, dos Evangelhos que lidam, que tratam com a questão familiar. E eu quero convidar você a meditar num texto lá em João, no capítulo de número 4. E eu creio que de todos os textos que tenho pedido ao Senhor para compartilhar com os irmãos, este é o mais difícil. Então, eu quero começar pela parte mais difícil. Tem gente que gosta de começar pela parte mais fácil. Não, a gente vai começar hoje pela mais difícil. De todos os textos que falam sobre família, esse é o mais desafiador. E eu queria convidar você a ler os versos de 1 a 9 de João, capítulo 4. Evangelho segundo João, capítulo 4, versos de 1 a 9. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado de viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia, ou outras versões, à hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Que o Senhor faça-nos, mais uma vez, compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero começar a nossa reflexão pensando sobre algo que certamente deve nos trazer a reflexão. Nós estamos vivendo um tempo onde se fala muito em família. E se fala em família por motivos que eu entendo corretos e por motivos errados. Mas se fala muito em família. Se fala muito em defesa da família. Isso é uma constante, seja isso em redes sociais, seja isso em discursos, seja isso em textos jornalísticos, seja isso em programas televisivos. Essa é uma realidade que ocupa grande parte de tudo aquilo que se comenta e se fala nos nossos dias. E o interessante, no meio de tudo isso, é que nós também, como igreja, falamos muito sobre esse aspecto. Falamos muito sobre este assunto. Em muitos momentos, nós tratamos desta realidade. E é importante que entendamos que é necessário falar sobre esta realidade. Nós precisamos falar, e muito sobre esse tema. Nós temos muitas coisas a aprender acerca de família. Mas a grande questão, o X da questão, nesse momento, é que nós ouvimos falar muito de família. Nós falamos muito de família. Mas eu tenho percebido que, nos últimos tempos, existe como uma falta ou um esquecimento de tratar o assunto a partir da visão da palavra de Deus. Eu percebo que, mesmo na igreja, mesmo nas relações que nós temos no contexto igreja, mesmo naquilo que é a busca por falar sobre o assunto, normalmente a visão sobre família, sobre tratar família, tratar casamento, tratar filhos, não é alicerçada, não é baseada naquilo que a palavra de Deus revela. Nós temos muitas coisas sendo ditas como aquilo que é essencial para a vida da família, mas que não consta na palavra de Deus. E muitas coisas que constam na palavra de Deus não é tratado, não é ensinado nas nossas casas. E aí nós começamos a viver uma experiência familiar muito parecida com aquela que vive o mundo. E aí os reflexos daquilo que é a família que vive, a realidade do mundo, e aqui quando eu falo o mundo, eu falo da esfera dominada por Satanás, começa a invadir a vida da igreja. E estes elementos começam a acontecer na igreja. Por esse motivo eu entendo que a gente precisa retornar a essa verdade. Nós precisamos voltar à necessidade de ensinarmos, de tratarmos, de insistirmos, de falarmos, de lermos, de repreendermos aos nossos filhos e construir famílias a partir daquilo que é a palavra de Deus. Esta é a necessidade. Nós não podemos abrir mão disso. Todas as outras coisas vão falhar. A moral vai falhar. Os ensinos que nós temos hoje, as teorias vão passar. Nós temos hoje teorias que existem que há 10 anos, 20 anos, 50 anos não existiam e que daqui a 10 anos não vão existir mais. Mas quando nós temos a nossa vida, a nossa família alicerçada na palavra de Deus, nós estamos colocando todas estas coisas na palavra que jamais haverá de passar. É sobre a palavra de Deus. É alicerçado na palavra de Deus que nós temos que construir esta realidade. Por isso eu quero convidá-los a estarmos pensando, meditando, refletindo sobre como lidar com a realidade da família a partir daquilo que ensina-nos a palavra do Senhor. Aplicar a Bíblia à vida da família e à nossa vida. Entendermos que ela é infinitamente mais preciosa, mais sábia, mais valorosa, mais poderosa do que qualquer ensino ou ideia humana que exista. E essa tem que ser a base daquilo que nós estaremos vivendo como povo de Deus e como igreja de Jesus. Eu quero voltar ao texto. Depois dessa introdução, eu queria voltar ao texto. E o texto, ele tem um verso central, que é o verso de número 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Esse é o cerne dessa mensagem. Mas é bom que a gente entenda o contexto daquilo que está acontecendo. Embora existisse uma estrada que atravessava Samaria como caminho curto de Jerusalém ou da Judéia para a Galiléia, os judeus mais piedosos muitas vezes evitavam esse caminho. Eles saíam de Jerusalém, cruzavam o Rio Jordão e iam pelaquilo que era a região da Pereia. O contexto, a geografia daquele lugar era formada pela Galiléia, por Samaria, Judéia e Pereia. Do lado leste do Rio Jordão estava a Galiléia, Samaria e Judéia. Do lado oeste, a região de Pereia. Então, os judeus chamados ortodoxos ou judeus mais piedosos, ou que se achavam mais piedosos, eles não passavam pela Galiléia, eles atravessavam o Rio Jordão e iam margeando e voltavam novamente, atravessando novamente para entrar assim na Galiléia ou chegar até Cafarnaum atravessando o mar chamado Mar da Galiléia. E assim eles faziam. Mas por que essa antipatia? Por que essa desconfiança? Por que o texto diz que os judeus e os samaritanos não conseguiam conviver? No ano de 721 a.C., o Reino do Norte, ou o Reino de Israel, foi invadido pelos assírios. Foi destruída a capital que ali existia. E os assírios, eles levaram todos os nobres, os proeminentes, os mais sábios, as mulheres, eles levaram para a Assíria e deixaram os mais pobres naquele lugar. E havia uma prática muito comum que era a mistura de raças para enfraquecer a cultura. E aí eles mandaram outros povos para aquela região para que eles se misturassem com aqueles judeus que ficaram ali. 136 anos depois, houve a invasão de Jerusalém por Nabucodonosor, pela Babilônia. Ele tomou essa região e fez a mesma coisa. Levou os nobres, como Daniel, aquele e os seus amigos, para a capital do Império, para a Babilônia, e mandou para lá outros povos para que se misturassem. E eles tinham muito cuidado e muita preocupação com os judeus, porque eram de todos os povos os que mais reagiam ou sentiam dificuldade de se juntarem a outras nações, a outros povos. E assim eles tentavam criar essa mistura ou criar essa identidade de um povo mestiço. Então, os galileus foram aqueles que se tornaram um povo mestiço. E essa miscigenação, essa mistura de raças, criou por parte daqueles que eram judeus que voltaram depois da Babilônia para Jerusalém, um repúdio a essas pessoas. Que eles diziam, olha, vocês deveriam ter se mantido fiéis à tradição, vocês deveriam ter se mantido fiéis à lei de Deus, vocês não poderiam ter se envolvido com outros povos. E eles diziam, foi uma questão de fraqueza moral, por isso que vocês se uniram a outras pessoas. Tanto é que quando você lê, por exemplo, o livro de Neemias, você vai encontrar Neemias falando que deveria haver uma separação daqueles que haviam casado com mulheres estrangeiras. Porque esta era uma realidade muito comum naquele tempo. E assim se criou, nasceu aquilo que eram os samaritanos. Eles tiveram essa realidade de uma combinação de raças. Mas não só misturaram as raças, mas misturaram aquilo que são as culturas. e principalmente as questões religiosas. Eles ainda tinham uma preocupação com as leis de Moisés, mas eles eram extremamente supersticiosos e adoravam outros deuses. E eles começaram a rivalizar com aquilo que era a realidade dos judeus que estavam na Judéia e que adoravam a Deus em Jerusalém. Eles chegaram até a construir um templo na Galiléia para que eles não fossem a Jerusalém, que foi destruído naquilo que foi conhecido como a Revolta dos Macabeus. Se você já leu a Bíblia Católica, você vai encontrar ali dois livros chamados de Macabeus. Era uma revolta contra aquilo que era o domínio grego e eles então criaram essa revolta e esta revolta também destruiu aquilo que era o templo que havia na Galiléia. E diante destas misturas, Jesus vai e fala que era necessário passar por Samaria. E a necessidade, certamente, aí não era uma necessidade geográfica. Havia um motivo maior. E passar por Samaria implicava em passar por Sicar, a cidade de Sicar onde Jesus encontrou essa mulher. Sicar era antes chamada de Siquem, que era a capital dos samaritanos. Quando nós lemos a semana passada e meditamos em Gênesis, no capítulo 12, verso 6, vocês vão lembrar que Siquem foi a primeira cidade que Abraão chegou, que ocupou quando chegou à terra da... a chamada terra que Deus lhe daria, a terra de Canaã, quando veio da Babilônia. Você vai encontrar isso no verso 6. Foi ali que ele, pela primeira vez, invocou o nome do Senhor. foi em Siquem. Foi ali também que ele construiu o primeiro altar dedicado ao Senhor. Este também foi o lugar que Jacó construiu um altar quando voltou daquilo que era o seu tempo ali com Labão. Este também foi o lugar que Jacó doou ao seu filho José. e que foi o lugar que os israelitas trouxeram em Sicaro, em Siquem, os ossos de José e Ali sepultaram. Havia, sim, uma visão sobre aquele lugar especial. Por isso que essa trajetória de Jesus não é algo qualquer sem motivo. Havia algo de muito especial. Então, quando a gente constrói essa realidade, quando a gente olha para aquilo que é o contexto, a gente vai perceber algumas coisas que são fundamentais para a gente entender o papel daquilo que teve Jesus na construção ou na transformação da vida daquela mulher e, por consequente, na vida da família. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que Jesus, diz o texto, era necessário. Jesus, ele é necessário na nossa família, mas ele não é obrigatório. Ele é necessário, mas ele nunca estará na nossa família de forma obrigatória. É preciso que nós entendamos que não era necessário Jesus passar por ali geograficamente. Ele poderia ter seguido pelo caminho que os outros judeus seguiam. Mas Jesus entendeu que este caminho, ele deveria passar por ali porque havia necessidade de encontrar as pessoas, de cuidar de pessoas e de um modo específico da vida daquela mulher e da sua família. Agora, quando a gente olha para aquilo que está acontecendo nos nossos dias e para aquilo que aconteceu naquele tempo, a gente vai perceber exatamente essa mesma realidade. Nós temos hoje um tempo onde as pessoas estão cheias das superstições achando que isso implica necessariamente em tornar Jesus parte da sua família. Alguns acreditam que abrir a Bíblia no Salmo 91 e deixá-la aberta em algum lugar da casa fará da sua casa uma casa abençoada ou trará a presença de Deus para aquele lugar. Outros acreditam que as pinturas, os quadros com a imagem que diz ser de Jesus nas casas implica necessariamente que Jesus está ali. Outros colocam o crucifixo, alguns outros acham melhor colocar a água do Rio Jordão, a areia da terra prometida e assim eles acham que estão trazendo Jesus para a sua casa. Mas como nós colocamos Jesus na nossa família? ou como de fato Jesus Cristo se torna presente na nossa casa e no nosso lar? Através de um relacionamento com a palavra de Deus e na oração. É assim que Jesus verdadeiramente vai habitar o nosso lar. A partir de um relacionamento com a palavra, com a leitura da palavra e uma vida de oração. E é importante que nós saibamos o seguinte, há um pregador chamado Paul Walsher ele é tido como um dos avivalistas nesse tempo e Paul Walsher ele conta algo que eu acho muito interessante ele nos seus sermões ele vai falar algo que eu acho eu quero compartilhar com os irmãos que de fato eu acho interessante ele faz uma comparação ele diz olha vamos imaginar que você tivesse um livro que pudesse dar a você a capacidade de ter 100 milhões de dólares e você tivesse esse livro nas mãos ele fosse seu o que é que você faria com este livro como você trataria este livro será que você não leria ele dezenas centenas milhares de vezes será que você não folharia ele folharia ele de várias maneiras não gravaria as coisas não marcaria não usava essas canetas coloridas não tiraria muitas lições quantas coisas você não faria para que este livro pudesse ser aplicado a sua vida quantas coisas você não seria capaz de fazer para que esta realidade da sua vida estivesse a sua realidade da sua vida estivesse baseada nesse livro e aí ele faz uma comparação com a palavra de Deus e ele vai dizer olha muito mais riquezas tem a palavra de Deus muito mais verdades contém a palavra de Deus muito mais preciosas são seus ensinos e muitas vezes nós não lemos a palavra de Deus ela está nas nossas mãos ela tem resposta para aquilo que são os relacionamentos conjugais para aquilo que é o relacionamento familiar para a educação dos filhos para o relacionamento com as pessoas a palavra de Deus tem a resposta e quantas vezes você tem lido esta palavra e aplicado a sua vida colocado em prática naquilo que é o seu viver é importante que você conheça que você leia que você tome domínio e aí nós estamos num momento muito especial hoje é o primeiro domingo do ano eu quero desafiar você a ler a Bíblia toda será para você de grande valia e faça isso quem sabe como família porque talvez sozinho você tenha dificuldade e desanime no caminho mas quem sabe como casal como família você não consiga fazer isso um motivando o outro e você vai conseguir tornar isso uma realidade e você vai ler toda a Bíblia conhecer tudo aquilo que ela contém torne isso uma verdade na sua vida mas além disso eu quero dizer para você é necessário é fundamental que você conheça a palavra de Deus que você leia mas é importante também que você entenda que ela precisa de algo além do conhecimento ela precisa de uma realidade chamada de prática se você abrir a sua Bíblia no capítulo número 7 do Evangelho de Mateus quando Jesus estava concluindo aquilo que é conhecido como Sermão do Monte ele vai falar sobre a realidade daqueles que constroem a casa uma na rocha e outra na areia e aí ele vai dizer o seguinte no verso de número 24 portanto quem ouve estas minhas palavras e as pratica ouve as minhas palavras ou seja conhece as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha não é o saber da palavra de Deus não é apenas o ouvir da palavra de Deus mas é o praticar a palavra de Deus é pôr em prática esta palavra é torná-la verdade na sua vida não é apenas saber o que ela diz mas viver o que ela diz e aí tem algo que é importante você entender muitas vezes quando nós olhamos para isso achamos que isso é uma realidade apenas da vontade uma questão volitiva não eu eu quero pôr em prática essas verdades que contém a Bíblia eu quero dizer para você que é preciso que você tenha vontade mas vai além da vontade porque a vontade tem a ver com a questão humana você pode ser uma pessoa extremamente educada resultado do seu esforço você pode ser alguém muito correto ético uma pessoa de grande moral para isso você não precisa ser crente você conhece alguém que é extremamente ético moral correto e que não é cristão eu conheço pessoas até que são ateus e que tem uma grande moral para isso você não precisa ser cristão você não precisa seguir a Jesus basta a vontade se você tiver força de vontade você pode ser isso agora para viver a palavra de Deus é preciso algo ainda maior vai além da vontade é preciso que haja fé é preciso que a gente creia na palavra é muito mais do que simplesmente saber o que ela diz e tentar praticar como esforço ou vontade humana o que me leva a obedecer a palavra de Deus é a minha confiança em Deus o que torna a palavra de Deus aplicável a minha vida é aquilo que eu creio porque se for pela vontade muitas coisas há na palavra de Deus que eu não vou querer fazer você vai querer perdoar 70 vezes 7 tem gente que você não consegue perdoar nenhuma não tem você vai querer dar a outra face quando te ferirem a outra você vai oferecer não, toma aqui bate de novo é isso que você faz? é vontade nossa fazermos isso? alguém te pede a capa e você dá? você vai amar os seus inimigos? é vontade humana amar inimigos e orar pelos que nos perseguem? faz parte da vontade humana? é isso mesmo? a gente tem vontade de amar inimigos? você acorda de manhã antes de escovar os dentes vem aquele aí você diz eu vou amar os meus inimigos é assim que acontece se não acontece isso porque não é uma questão de vontade é uma questão de fé de crença em Deus agindo em nós pela ação do Espírito para que a gente faça isso se eu não creio na palavra eu não vou praticar a única Bíblia que eu creio é aquela que eu pratico por isso que a fé ela é essencial para que eu possa pôr em prática aquilo que a Bíblia diz então quando nós olhamos para as questões espirituais para as questões familiares nós precisamos entender que o fundamento a base para essa realidade é uma questão de fé de confiança de entrega de dependência de Deus é isso que a Bíblia está dizendo a prática que Jesus estava nos pedindo não era do esforço humano mas era da confiança e da rendição a vontade dele para que ele estivesse fazendo isso em nós e aí eu quero dizer para você que humanamente falando é muito difícil que haja mudanças você pode ter até algumas pessoas que mudam determinados determinadas práticas ou determinados hábitos mas mudança transformação de caráter libertação é obra do poder de Deus só Deus pode fazer isso e por isso é preciso que haja fé mas é interessante que a gente muitas vezes tem posto mais confiança ou põe mais fé em coisas que não deveriam merecer tanta confiança da gente a gente sempre acha que o último teórico é muito mais capaz de nos ensinar do que aquilo que a palavra de Deus nos diz a gente muito mais muitas vezes acredita mais naquilo que são as palavras dos amigos se é que pode se chamar de amigo aquilo que as pessoas dizem do que aquilo que a palavra de Deus diz a gente dá muitas vezes mais crédito aquilo que o mundo está falando do que a verdade revelada nas escrituras a gente confia muito mais nas experiências das pessoas que estão a nossa volta do que na firmeza do que na inabalável palavra do Senhor e aí eu quero dizer para você por que eu entendo que a gente deveria estar firme na palavra de Deus continuamente firme nesta palavra por que que o fundamento a necessidade é a palavra de Deus para minha família e para sua família aonde está o motivo pelo qual nós deveríamos estar sim continuamente buscando meditando praticando vivendo esta palavra e quero dizer para você o seguinte se você tem a base da sua vida na palavra de Deus a sua família eu quero dizer para você que você está construindo uma família que é inabalável indestrutível se a sua vida e a sua família estiver na palavra nada poderá destruir esta família e eu quero dizer isso não apenas como uma citação aleatória ou uma palavra qualquer eu quero dizer isso a partir da ideia de que se Jesus é presente se Jesus é verdade se Jesus é vivo e habita sua casa eu quero mostrar para você o que é que acontece o que é que a Bíblia diz que vai acontecer o que é que tem quando a gente diz olha Jesus está comigo quais são as verdades que contém ou que traz essa realidade eu quero deixar para você algumas das questões ou das afirmações bíblicas se você tem Bíblia eu quero que você abra sua Bíblia lá em Efésios no capítulo 1 e é bom que você esteja acompanhando a leitura que farei dos textos para que você possa voltar a ele se assim desejar em outro momento ou então anotar isso e a palavra de Deus vai dizer algumas coisas que eu quero mostrar para vocês que eu tenho feito agora depois do nosso curso aqui de libertação eu tenho feito como oração mas olha o que diz a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 1 a partir do verso 14 que Jesus Cristo Espírito Santo da promessa é a garantia é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória verso 15 por essa razão desde que eu vi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram para com todos os santos não deixo de dar graças a vocês mencionando em minhas orações peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo glorioso Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele Jesus nos dá pleno conhecimento ora também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados se você quer se livrar do engodo da mentira de um relacionamento destrutivo de um casamento errado tome a palavra de Deus e deixe que ela ilumine os olhos do seu coração e olha o que é que vai dizer ilumina a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele chamou as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco e os que nós os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força Jesus Cristo está em você ele diz e forma muito clara que o poder dele foi nos dado como herança e a sua poderosa força habita e age em nós esse poder ele exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se a sua direita nas regiões celestes muito acima de todo o governo autoridade poder e domínio e todo o nome que se possa mencionar não apenas nesta era mas também na era que há de vir Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo a plenitude daquele que enche todas as coisas e em toda e qualquer circunstância a palavra de Deus está nos dizendo de maneira clara que Deus ele nos colocou em Cristo Jesus que o seu poder é o poder que o ressuscitou dos mortos que está em nós e que este poder está acima de qualquer coisa não tenha medo de qualquer arma forjada de qualquer tentativa do diabo de qualquer dado inflamado do maligno porque a sua vida está em Cristo Jesus e o poder dele haverá de guardar você quando a palavra de Deus quando a Bíblia Sagrada habita o nosso coração ele Jesus habita a nossa vida e nós teremos poder dele para resistir a toda e qualquer circunstância que possa surgir essa é a verdade das escrituras eu quero que você olhe um outro texto também em Efésios capítulo 3 a partir do verso de número 14 o apóstolo Paulo vai falar mais uma vez sobre essa verdade e nos fala a palavra do Senhor verso 14 em diante qual é o propósito disso? é que não sejamos mais como crianças levadas de um lado para o outro ou seja traz maturidade pelas ondas jogadas para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro irmã se você não quiser cair no golpe da Cinderela ou do Cinderelo então olha tem uma forma de fazer isso palavra de Deus Efésios 4 antes segundo a verdade em amor crescemos em tudo naquele que é o cabeça Cristo dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função assim eu lhes digo e do Senhor insisto que não vivam mais como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos eles estão escurecidos no entendimento separados da vida de Deus por causa da ignorância em questão devido ao enderecimento do seu coração eu estou lendo o 4 mas é o 3 tá é coisa de pastor a gente mas vamos ao 3 deixa eu beber mais uma água fazer de conta que nada aconteceu volta lá no 3 por favor 3,14 ah é mas tudo é verdade está na palavra nos diz o seguinte por essa razão ajoelham diante do pai do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra oro para que com as suas gloriosas riquezas eles fortaleçam no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé e oro para que estando arraigados e alicerçados em amor vocês possam juntamente com todos os santos compreender a largura o comprimento a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus e aí ele diz aquele que é capaz de infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós o poder de Deus naqueles que são de Deus o seu poder atua em nós a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre amém a palavra de Deus ela nos garante esta verdade esta certeza a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte em Colossenses no capítulo 1 verso de número 13 o apóstolo Paulo falando acerca disso ele vai nos dizer o seguinte ele nos resgatou do domínio das trevas ele nos transportou para o reino do seu filho amado em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados nós não temos escrito de dívida nós não temos condenação nós estamos em Jesus Filipenses capítulo 4 se você está enfrentando algumas dificuldades eu quero dizer o que é que a palavra de Deus nos promete lá em Filipenses 4 verso de número 19 o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus irmãos a minha pergunta é muito simples eu preciso de mais alguma coisa se eu tenho Jesus eu preciso de mais o que se eu creio que Jesus está comigo a palavra de Deus diz olha se Deus é por nós quem será contra nós ou o que é que pode acontecer que venha atrapalhar ou impedir Deus de agir na minha vida por que é que eu tenho que temer por que é que eu tenho que retroceder por que é que eu tenho que desistir Deus está comigo será que vale a pena a gente ficar acreditando na Supernani ou em qualquer programa televisivo que fala de família será que vale a pena a gente estar buscando os chamados monges e paladinos da verdade que surge na nossa sociedade nós temos Jesus conosco e ele é suficiente para fazer todas as coisas e abundantemente mais nós temos Jesus e aí eu quero deixar uma última questão com você esse texto ele fala que Jesus que aconteceu em Siquem esse encontro ou Sicar esse encontro de Jesus com a mulher samaritana e ali nós encontramos esse mesmo lugar lá no livro de Josué no último capítulo desse livro e aí no verso no capítulo 24 nós vamos encontrar ali no primeiro verso a seguinte colocação então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquem convocou as autoridades os líderes e os juízes oficiais de Israel e eles compareceram diante de Deus por que naquele lugar por que em Sicar porque ali era um lugar de compromisso aquele lugar era um lugar de acordo era um lugar de pacto era ali foi ali que eles fizeram este pacto com o Senhor e olha o que nos diz a palavra de Deus como foi esse pacto e aí ele vai mostrando aquilo que deve ser feito e como deve agir este povo e ele vai mostrando essa realidade daquilo que era o momento que eles estavam vivendo eles estavam vivendo de forma a desobedecer a palavra de Deus estavam deixando aquilo que o Senhor tinha ensinado e aí o Senhor chegou para aquele povo através de Josué e disse o seguinte eu quero colocar diante de vocês dois caminhos eu quero colocar diante de vocês duas possibilidades e aí ele diz olha vocês hoje estão vivendo cheia de deuses estranhos na casa de vocês adorando outros deuses mas eu quero colocar para vocês aquilo que é a possibilidade da escolha ou seja Jesus é necessário mas não é obrigado e aí ele diz o seguinte no verso de número 15 se porém não lhes agrada servir ao Senhor escolham hoje a quem irão servir se os deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses os amorreus em cuja terra vocês estão vivendo mas eu e a minha família serviremos ao Senhor esse é um lugar de pacto não foi sem motivo que Jesus parou aqui não foi sem motivo que Jesus encontrou essa mulher ele queria fazer uma aliança com aquela mulher e transformar a sua vida e fez e aí o interessante é que a partir desse momento desta aliança a vida dela foi transformada e aí eu quero dizer a você aquilo que nós estamos falando que muitas vezes nós escutamos as pessoas falarem assim olha é andorinha uma andorinha só não faz verão já ouviram essa expressão né sozinho não dá pois bem essa mulher sozinha diz o texto bíblico ela mudou a história de Siquem ou de Sicar esta mulher que já estava no sexto relacionamento com alguém que não era seu marido ou seja uma estrutura de vida completamente destruída mas a partir dela daquilo que foi a transformação na vida dela a mudança operada pelo Espírito Santo na sua história toda a família e a cidade foi salva por Jesus é assim que Deus trabalha na nossa vida talvez você seja o único crente da sua casa eu quero deixar para você essa verdade pode parecer difícil pode parecer complicado pode parecer um desafio muito além das suas forças mas eu quero dizer a você que o Deus de todo poder o Senhor de toda graça o Deus de toda glória habita a sua vida ele está com você e se você estiver com ele você é imbatível não há quem possa destruir você não há quem possa tirar de você aquilo que é a promessa de Deus de fazer você mais do que vencedor em Cristo Jesus não importa as circunstâncias não importa o momento não importa a oposição não importa a quantidade de pessoas contra se Deus é por você ninguém poderá impedir ou agir de Deus em seu favor Deus age a favor daqueles que por Ele esperam nós precisamos entender de uma vez por todas que a minha família a sua família se quiser viver a bênção de Deus é essencial que ela tenha Jesus é dele que nós precisamos a minha casa sua casa precisa de Jesus e sabe irmãos a Bíblia ela não esconde o pecado de ninguém muitas vezes eu encontro pessoas falando e leio livros de pessoas que dizem que a narrativa bíblica é uma narrativa triunfalista é difícil acreditar que é uma narrativa triunfalista quando a Bíblia mostra todos os erros dos grandes nomes das escrituras Moisés assassino mostra Abrão covarde mostra Davi adulto e assassino seria um livro triunfalista mostrar pecado Deus mostra o pecado dessa mulher diz olha você teve cinco maridos e você ainda está vivendo em adultério mas no momento que ela se encontrou com o Senhor nada mais daquilo que aconteceu tinha o menor valor porque se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo se alguém está em Cristo não há condenação para ele porque não há condenação para aqueles que estão em Jesus ele nos livrou livrou da morte e do pecado aqueles que estão em Cristo eu quero dizer para você nesta manhã a sua família é uma benção eu estou sozinho na minha casa como cristão mas você na sua casa com Jesus é imbatível eu estou vivendo uma luta terrível no meu relacionamento conjugal meu esposo e minha esposa não é cristão mas eu quero dizer a você que Deus é tão poderoso que a partir de um crente ele santifica o incrédulo Deus pode fazer o impossível na sua vida e na sua história não seja a história da sua família talvez seja de muitas dores de muita idolatria de muita feitiçaria de muito pecado de muitos descaminhos mas eu quero dizer para você que se Jesus entrar aí tudo será transformado tudo será transformado por isso meu irmão é necessário Jesus não é obrigado mas é necessário sem ele diz o próprio Jesus nada podemos fazer agora com ele não há impossíveis qual é o lugar que você vai querer estar qual é a base que você vai colocar debaixo dos seus pés qual o acesso que você vai se firmar aonde você quer construir a sua casa se é em Jesus eu quero dizer para você creia creia acredite confie interceda clame porque haverá de chegar o tempo da vitória Deus vai chegar a você a resposta do Senhor lhe alcançará e todo poder das trevas será destruído hoje eu desafio você mais uma vez a entender que Jesus é necessário que um relacionamento com a sua palavra em fé e obediência certamente vai transformar a sua história a história da sua família e a partir de você muitas famílias serão abençoadas eu tenho uma família aqui na igreja que já contou o teu testemunho deles aqui alguns anos atrás a Ana e o Paulo e eu lembro que quando eu os encontrei ele estava com os braços todos machucados e tentaram impedir ela de pular de cima do prédio onde eles moram e ele segurou ela por mais ou quase uma hora segurou porque ela queria atentar contra a vida e quando eu cheguei naquele lugar nós nós nos encontramos ali era um momento de muito sofrimento e muita dor ele já estava fora de casa e ele foi aquele dia a casa porque era o dia que ele recebia os filhos do outro casamento e e aí Deus começou a trabalhar na vida dessa família e começou a trabalhar de uma forma tão tremenda e maravilhosa que havia uma grande confusão e um grande entreveiro entre a Ana e a Cristina que era ex-mulher do Paulo ela vivia amaldiçoando desejando mal fazendo intrigas e Deus entrou ali no outro dia ela Cristina foi até a casa dela pedir perdão por tudo quanto tinha feito e daquele momento em diante ela começou a orar pela restauração e pela transformação daquela família a ex-esposa estava trabalhando em favor da atual esposa e esses dias Natal e Ano Novo a Cristina sempre manda algum recadinho alguma lembrança para mim e aí ela diz num dos recados de felicitações de Ano Novo eu agradeço a Deus porque o Senhor levou Jesus para a vida do pai dos meus filhos e para a vida daquela família e hoje eu vejo os meninos sendo batizados o mais novo e o mais velho já foram batizados buscando ao Senhor eu vejo eles buscando a Deus na palavra e oração eu vejo a transformação que Deus realizou na vida daquela família você ouve histórias desse tipo por aí quem pode fazer isso Deus só Jesus Jesus é necessário só ele faz esse tipo de coisa só ele muda história transforma famílias liberta do cativeiro perdoa pecados nos dá o perdão para compartilharmos com outros só Deus pode fazer isso por isso nesta manhã eu quero deixar esse desafio para você convide Jesus para sua casa convide Jesus para sua vida convide Jesus para o seu lar permita que ele esteja dirigindo o seu viver deixe Jesus ser o senhor da sua vida verdadeiramente não faça dele um espectador das tragédias que você realiza deixe ele ser Deus verdadeiramente na sua vida e você verá que de fato a sua família é uma benção amém eu quero orar com você neste instante eu quero te convidar a baixar a sua cabeça nós vamos juntos a presença de Deus em oração neste momento Deus amado e bendito Senhor nosso quão ricas e poderosas são as tuas promessas quão tremendas são as afirmações que contém a tua palavra e quão sublime é o Senhor que nos possibilita vivermos cada uma delas Deus nesta nesta hora nós te suplicamos que o Senhor venha sobre nós sobre cada família aqui representada Senhor não importa a dor não importa a dificuldade não importa o problema não importa Senhor a crise não importa Senhor o momento nós te suplicamos ó Pai que nesta hora o Senhor nos visite com poder dos altos céus e nos conceda a graça de vermos a nossa família sendo transformada e vivenciando aquilo que é a promessa de Deus de que a nossa família é uma benção Deus se existe algo querendo impedir interpor querendo criar barreira dificuldade pecilho entre aquilo que é a tua vontade o teu querer e a nossa vida e família que todas estas coisas caiam por terra agora no nome de Jesus e que a gente venha alcançar Senhor por completo tudo quanto o Senhor nos prometeu nós te clamamos isso Pai no nome bendito e precioso de Jesus Amém nós amém